Oi, gente linda de Minhoma, tudo bem? Cheguei pra gente resolver mais algumas questões do Enem 2017. Gente, estamos bem pertinho de completar as 40 questões. Estou feliz, espero que você também. Então, vamos ver qual é a questão. Gente, na descrição do vídeo a questão está aí pra você acompanhar, ler junto comigo. Tá bom, meus amores, vem comigo. Questão 43 do Enem 2017. Texto 1 é uma imagem, olha aí. Grafite de espeto está no Museu Afro Brasil em 2009. Tá? As referências estão na descrição do vídeo. Texto 2, Espeto. Paulo César Silva, mais conhecido como Espeto, é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu em 1999 pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempos ao passar por diversas cidades do Norte, no Norte do Brasil, em uma turnê com a banda O Rapá. Referências na descrição, a questão, o texto todo na descrição do vídeo, gente. Você pode acompanhar, por favor. Enunciado. O grafite do artista paulista, Espeto, exposto no Museu Afro Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecidos. Letra A. Na influência da expressão abstrata. Não. B. Na representação de lendas nacionais. Não. Gente, eu não vou nem explicar, tá? Eu vou só classificar aqui. A gente vai marcar o X naquela que classifica realmente os elementos da cultura brasileira que estão reconhecidos aí. Não é A, não é B, também não é C. Na inspiração das composições musicais, não. Só porque entrou o Rapa aí nessa história, o pessoal, né, quis malandragem, né, quis pegar você. Não, a resposta é letra D. Letra D. Nos traços marcados pela xilogravura nordestina. Olha a imagem, gente. Típico da xilogravura. E a xilogravura é típica do Nordeste. Eu adoro. Letra E. Nos usos característicos de grafismos dos skates, também não é isso que aparece nessa imagem, tá bom, minha gente? Então é isso aí, questão 43. O grafite, que é esse texto, né, texto 1 que a gente viu. O grafite do artista Paulo Luiz Espeto, exposto no Museu Afro-Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecidos de, nos traços marcados pela xilogravura nordestina. Vê de novo. É isso aí, tá? Se você não conhece a xilogravura nordestina, procura aí no Google xilogravura nordestina. Que você vai ver que maravilha, tá? É isso aí, gente. Mais uma questão do ENEM 2017, 43. Resposta, letra D, de dado. Curte o vídeo. Não esquece, gente. Curtir o vídeo de alguém atrai boas energias. Desta pra você ver. Compartilha com seus amigos. Convida o pessoal que vai fazer o ENEM 2018. Nós estamos quase completando as 40 questões. Depois disso, vamos à redação. Não vejo a hora. Tá, meus amores lindos? Se inscreve no canal, tá? Beijo. Tchau.